Olá pessoal do Cupi Aero Club Virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar aí das configurações de joystick, troto e pedal no Microsoft Fly Simulator. Beleza? Então espero vocês depois da vinheta e a gente já inicia. Falando que é importante você saber sobre os joysticks e os quadrantes, pedais, a gente vai tentar fazer aqui um resumo bacana e ensinar como configurar lá no Microsoft Fly Simulator. Beleza? Então bora lá! Bem galera, a primeira coisa que você precisa saber sobre o uso de joystick no Microsoft Fly Simulator, o IOC ou qualquer outro controle para você voar, ele é necessário para fazer o voo? Bem, existem pessoas que voam somente no teclado, por exemplo, utilizando o teclado. Porém, se você quer ter uma imersão melhor, eu não digo nem imersão, eu digo se você não quiser ter problema, você precisa adquirir um joystick para não ter problemas. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, Reinaldo, ah, mas eu preciso ter ali a alavanca de potência, o quadro de alavanca de potência, o troto? Não. Eu preciso ter o pedal? Não, não precisa. Para fazer o voo no Microsoft Fly Simulator, precisa ter um joystick que tenha, no mínimo, rotação de eixo vertical. Ok? A gente fala torção, né? Tem esse movimento aqui de torção. Eu não consigo tirar aqui o meu joystick para mostrar para os senhores que ele fica posicionado de uma maneira que a afiação passa por trás dos monitores. Então, você precisa ter, pelo menos, um joystick que tenha torção. Então, o que seria um joystick ideal? Bem, a gente pode, aqui no final desse vídeo, entrar aqui em alguns sites de venda de joystick e ver qual é o melhor custo-benefício que a gente encontra hoje no mercado. Beleza? Mas, o que eu vou falar aqui para os senhores é sobre a configuração. E dizer que é interessante ter isso daí. Ok? Ter, pelo menos, um joystick com torção e que tenha potência ou alavanca. Esse todos têm. A gente chama de acelerador, né? No joystick. 90% deles têm. Tá bom? Então, eu acredito que não tenha nenhum que não tenha esse tipo de situação. E aí, você vai me perguntar, Reinaldo, para que você precisa de um joystick com torção? É muito mais fácil você fazer, por exemplo, controle de bequilha numa aeronave menor ou até mesmo do trem de pouso ali do nariz da aeronave para você taxiar ela no solo. É muito mais fácil. E aí, os demais botões e outras coisas que você tem, você consegue gerenciar. Mas, isso é importante que o seu joystick tenha. Beleza? Ok. Reinaldo, configuração. O que eu preciso ter para que eu consiga voar com a aeronave utilizando da melhor maneira possível o joystick? A gente vai entrar agora no simulador e eu já vou mostrar a configuração básica que o simulador já configura para o senhor. Tá ok? Então, bora lá. Depois, assim, eu vou fazer um corte aqui. A vinheta já foi, né? Vou fazer o corte aqui e a gente já cai lá no simulador. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Bem, primeira coisa, você vai ter que ir em opções. Vai vir aqui em opções de controles. E aí, é o seguinte. Primeira coisa, aqui vem com os perfis, né? Aqui, eu utilizo o T16000M da Trust Master. Ele vem aqui, só aqui no joystick. Você consegue também comprar só esse joystick? Ele vem com 16 botões. 16 botões, mais ali o acelerador e ele é de torção. Depois, a gente até consegue ver quanto que ele custa. E aí, a gente vem com o throttle, beleza? Ele, o pedal, ele não é separado do throttle. Então, ele é conectado no throttle. Então, as opções de throttle ficam aqui. Beleza? Bem, para eu começar um perfil, eu posso restaurar. Eu abro aqui, ó. Abri definições. Posso excluir, tá ok? Vou excluir aqui, ó. Então, ele vai para padrão. E a mesma coisa aqui, eu vou abrir definições e vou excluir aqui. Para quê? Para os dois ficarem padrão. O que que o Microsoft Fly Simulator, ele deixa como padrão? Primeiro, a questão de câmera. Então, eu vou colocar aqui para expandir tudo. Então, vamos lá. Na parte aqui do joystick, ele tem esse botão aqui de cima, tá ok? Que basicamente, ele mexe com todas as câmeras. Então, aqui, ó, para a esquerda, ele vai visualização rápida do cockpit à esquerda. E também funciona na visualização externa. Então, câmera do cockpit, tanto para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. O que eu acho interessante, deixar nesse daqui, que a maioria deles tem. Beleza? Então, a parte de câmera é bem tranquilo. Aqui tem o interruptor de modo de câmera, que eles colocam aqui o botão 15. Que é esse botãozinho, cadê? Botão aqui, ó. Para modo de vista do cockpit externa. Esse, eu vou tirar. Beleza? Já vou clicar aqui. E quando você quer limpar o comando, só clicar aqui, ó. Limpar o comando, validar. E aí, ele vai criar um perfil. Beleza? Toda modificação que você faz no perfil padrão, ele vai modificar. Então, eu vou colocar aqui o perfil chamado Microsoft Flight. Simulator. Beleza? Ok. Esse vai ser o padrão T16000M Microsoft Flight Simulator. Beleza. Acionar pausa. Vou clicar nesse botão aqui. E vou também limpar. E vou validar. Agora, ele não vai ficar pedindo perfil. Porque eu estou configurando o perfil Microsoft Flight Simulator. Então, eu vou fazer uma configuração aqui que eu acho legal para o joystick. E depois, eu faço aqui uma geral. Por quê? Porque eu não utilizo esse botão de aceleração aqui no meu joystick. Uma vez que eu tenho o troto. Eu tenho o troto aqui. Beleza? Então, eu não utilizo a aceleração do joystick. Mas a gente vai configurar como se fosse um joystick. Eu vou mostrando o que é interessante você ter no joystick. Isso daqui baseando-se no joystick de 16 botões. Beleza? É lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa. Não tem como eu virar para você e falar assim. Ah, esse daqui que você vai fazer. Não. Isso daqui depende da pessoa. Depois, ele já parte para superfícies de controle primário. Ele tem aqui o eixo do profundor. Aí, é a movimentação do joystick. Eu vou puxar o joystick para trás. Olha lá. Ele coloca o eixo Y. O joystick para frente. Ele coloca o eixo Y ali. Para a esquerda, joystick do eixo X. Para a direita, joystick do eixo X também. Torção, joystick do eixo Z. Assim por diante. Está ok? Aqui, ele está até colocando aqui o eixo reverso. Selecionado. Do profundor. Mas deixa marcado igual estava aí. Beleza? Então, ele já coloca desse jeito. Beleza. Depois, superfície de controle de compensação. Compensador para cima e compensador para baixo. O que significa isso? O compensador, ele é muito utilizado em aeronaves pequenas. E você vai precisar muito. Compensador, na realidade, você usa em todas as aeronaves. Que é o famoso trim. Então, você vai precisar dele. Então, aqui ele coloca como botão 9. Perdão. Deixa eu validar aqui. Deixar aqui. Cancelar, né? Na realidade. Ele coloca aqui o botão 9 e 6. Beleza? Que são esses botões do meio aqui. Eu confesso para os senhores que eu tenho um pouco de dificuldade de usar compensadores nesses botões laterais aqui. Beleza? Eu colocaria os compensadores aqui em cima. Tá bom? Tipo assim, o 3 eu baixo o nariz. Eu coloco o nariz para cima. E o 4 o nariz para baixo. Mas aí vai de cada pessoa. Ou então, eu colocarei esse e esse aqui. Esses dois aqui. Tipo, o 4 o nariz para cima. E o 2 o nariz para baixo. Beleza? Acabei de ver aqui que o 2 tem alguma associação aqui. O botão 2, quando eu cliquei ele, ele apareceu isso. Então, ele tem uma associação aqui. Se eu não me engano, olha lá. Joystick, botão 2. Ó. Ele tem aqui uma opção. Mas depois a gente vê. Então, aqui o compensador no joystick, eu usaria o 2 e o 4. O 2 aqui é para baixar o nariz e o 4 para levantar o nariz. E esse 3 aqui, eu utilizaria para poder falar com o pessoal, entendeu? Por exemplo. Ou de ataque aqui. O de ataque deve ter outra função, ó. O de ataque aqui no simulador. Então, botão 3. Então, ó. Diminuir flap. Ele colocou o 5. E o 10, aumentar flap. E o 7, aumentar spoiler. Tá vendo? Eu acho que fica muito confuso essa configuração padrão que eles utilizam aqui. Então, eu vou falar qual que é a configuração que eu faria, baseando-se naquilo que eu preciso. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu configuro, é por isso que eu estou falando. Como eu tenho o troto, eu tenho que pensar como quem tem troto. Mas eu vou tentar fazer como se a pessoa está adquirindo somente o joystick. Então, o que eu faria aqui, ó. Primeiro, tem o diminuir flap e aumentar flap. Então, ó. Diminuir flap. Eu vou colocar, apesar de eu ter falado aqui para utilizar o 4, o 2 e o 3 aqui para outras funções. Eu vou falar qual que é a configuração que eu faria se tivesse que fazer alguma sugestão. Então, primeiro, com o pensador do nariz, nariz para cima, eu usaria o botão 4. Ele fala que aqui já existe alguma atribuição. Eu vou colocar aqui, ó. Validar. Então, o 4, ele se tornou também compensador nariz para cima. E o 2, eu vou colocar como compensador para baixo. Beleza? Para baixar. Validar. Então, isso daqui seria a minha configuração. Aqui, ó. Eu... Ah, ele ainda... O 2 ainda está com outra função aqui dentro do simulador. Aí, eu tenho que procurar a função 4 e 2 para quê? Para eu tirar, ó. Por exemplo, acionar o trem de pouso que estava o 4. Então, eu vou clicar nele aqui e limpar ele aqui e validar. Agora, eu só tenho que achar onde está o 2. O botão 2, ó. Está aqui, ó. Não, esse foi o que eu coloquei agora. Agora, joystick, botão 2. Redefinir vista do cockpit. Também está aqui o 2, ó. Está também. Então, o que eu faço? Vou limpar esse daqui. Não precisa do 2 para redefinir. É só Ctrl ou espaço aqui. Então, eu vou limpar esse comando também. Beleza. E aí, eu tenho que achar o botão 2 e outra função aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está nessa função aqui, ó. Geral, se eu não me engano. Botão 1. Botão 2, ó. Redefinir vista externa. Deixa eu limpar esse comando e validar. Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui com o botão 2. A não ser aquela que eu coloquei. Está aqui, ó. Botão 2. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Pesquisar por botão. Vou clicar nele aqui, ó. Pesquisar por botão. Com o pensador do nariz para baixo. Só está ele com o pensador para o nariz para baixo. Então, beleza. Apliquei e salvei. Beleza. Desculpa até eu ter saído. Não foi essa a minha intenção. Deixa eu expandir tudo novamente. Então, câmera está ok. Câmera externa está ok. Visualização dos instrumentos também está ok. Aí, ó. O superfície de controle primária está ok. Que é aquele movimento que a gente fez. Superfície de compensação. Configurei agora. Beleza? Show. Aí vem aqui, ó. Os flaps. Os flaps, galera. Eu colocaria o mais próximo da minha mão. Que eu vou controlar. Tem gente que coloca como sidestick do Airbus à esquerda. Aí eu usaria o 11 e o 16 aqui o flap. Como eu vou utilizar somente o da direita para fazer a configuração hoje do joystick. Eu vou colocar aqui o 5 e o 6 o flap. Então, eu vou colocar aqui, ó. O 5 e o 10. Perdão. O 5 e o 10. Só esses daqui. Bem do ladinho aqui da minha mão. Que aí eu já aperto eles, ó. E já está aqui. São os flaps. E é muito utilizado. Beleza. O 7 eu não vou colocar como sendo spoiler. Beleza, galera? Eu vou tirar aqui os spoilers. Deixa eu limpar aqui. Validar. O spoiler, galera. Eu vou colocar depois. Aqui só tem os atribuídos. Depois eu vou liberar tudo o que existe para a gente buscar o spoiler. Então, como a gente está aqui, ó. Câmera do cockpit já foi. Câmera. Cadê? Visualização dos instrumentos. Câmera já foi tudo, né? A gente está em superfície de controle. Vamos colocar aqui. Vamos pesquisar aqui pelo nome. Tudo. Spoiler. Aqui está dando que a conexão saiu aqui. Mas é tranquilo. Acionar o spoiler. Ele, eu vou deixar o 6, tá, galera? Que estão, ó. Flap e na sequência o spoiler. Para ficar perto aqui. Então, eu coloquei, ó. Os flaps aqui. Aqui os spoilers. Então, agora deixa eu voltar somente aos atribuídos. Ok. Conexão voltou aqui. Deixa eu voltar aqui. Atribuídos. Superfície de controle de voo secundária. Deixa eu voltar aqui nele aqui. Deixa eu sair daqui. Tudo não. Somente o básico. Os atribuídos. Deixa eu fechar a câmera. Superfície de controle secundário. Então, cadê agora os flaps? Então, acionar os spoilers. Está aqui, ó. Bem do ladinho. Beleza. Eu tenho o flap e spoiler de um lado. O que eu colocaria no 9? Para não definir o pack and break. Então, freios. Mas, antes de ver os freios, eu vou ver aqui o que a gente tem de superfície primária. Então, ó. Diminui flap. Ah, não. Isso daqui foi o que eu fiz agora, gente. Perdão. Superfície de controle de compensação. Está aqui, compensador, nariz para cima. Ok. Aqui, agora, vamos para os freios. Freio de estacionamento é o botão 8. Eu vou colocar aqui o botão 9 do lado dele. Então, freio de estacionamento 9. Cadê o 9? Ok. Validar. Então, já fechei aqui, ó. Então, flaps. Aqui eu coloquei o spoiler. Ok. E o freio de estacionamento. Beleza. Toda hora ele fica... Deixa eu recolher tudo de novo. Estou no freio aqui. Freio de estacionamento, botão 9. Freio, ele colocou o botão 3. Que, no meu caso, é aquele botão... É o botão que eu colocaria para poder falar no... Eu eliminaria esse daqui. Eu colocaria o botão 1. Qual que é o botão 1? Aquele do ataque para frear. Eu acho muito melhor aquele botão para frear. Ou falar um dos dois. Essa alternância pode acontecer e fica bacana. Porque, sinceramente, eu prefiro estar com o controle do freio junto com o joystick aqui, do que ter que ficar apertando no joystick. Beleza? Isso porque o meu joystick não fica na minha frente não, tá, galera? Ele fica assim como ficaria no Airbus. Ele fica na minha lateral. Então, eu preciso de ter os botões aqui próximo a mim. Então, eu colocaria o freio aqui. Beleza? E o botão 3, que eu vou buscar ele aqui, ó. Pesquisar por botão. Eu já tirei... Eu acho que eu já tirei tudo, né? Deixa eu colocar aqui tudo. Então, eu já tirei até ele. Eu só utilizaria aquele botão 3 para poder falar. Seja no Discord, seja em outra situação. Beleza? E é desse jeito que eu configuraria para ficar bem fácil para mim. Ok? Então, vai de cada um. Beleza. Então, o freio a gente já está configurado. Os freios, botão 1. Acionar o freio de acionamento, 9. Deixa eu só pesquisar o botão 1 aqui, que ele deu duas coisas. Câmera inteligente. Vou tirar a câmera inteligente para não ficar com duas coisas nele. Beleza. Isso daqui, se você for fazer atividades... Quase que eu gaguejei aqui. É interessante você ter aquela câmera ali, porque existem algumas atividades do Microsoft Fly Simulator que você tem que ficar olhando para o... Utilizando a câmera inteligente para olhar para o objetivo. Beleza? Então, isso daqui é uma configuração para quem já está fazendo voo, não está brincando lá nas atividades. Beleza. Vamos voltar tudo aqui. Somente os atribuídos. Ok. Freio, então fechou, né galera? E agora, gerenciamento de potência. Manete de potência, aí é o eixo. É o único que tem o eixo ali. E aí, a gente fecharia. Beleza. Isso daqui são os básicos que você precisa para poder voar. E aí, você vai me perguntar, Reinaldo, o que eu poderia utilizar com os outros botões? Então, a gente está aqui, se eu não me engano, só com o botão 8. O botão 8, sem nada aqui, ó. Botão 8, não tem nenhuma função. Botão 7 já está com a funçãozinha dele lá. Também não. Então, a gente colocou aqui, pesquisar por botão. A gente colocou o flap aqui no botão 5. Colocamos aqui, opa, apertei 2 sem querer. Apertei aqui o 10, aumentar o flap, então diminuir o flap e aumenta o flap. O 6, a gente colocou o spoiler. E o 9, a gente colocou o parking brake, freio de estacionamento. Nós estamos ainda aqui com o 7, o 8, o 13, 14, o 12, 15 e o 11, 16 para poder utilizar. Bem, o que eu colocaria depende da aeronave que eu vou utilizar. Como assim, Reinaldo? Bem, eu colocaria luzes de um lado, desse lado aqui, iluminação desse lado, beleza? E aqui eu poderia colocar, por exemplo, ignição. Então, eu poderia colocar aqui a ignição, o start dos motores no botão 7. Isso eu falando de aeronaves pequenas. Agora, aeronaves grandes, eu não faria isso aqui, beleza? Liberação de bomba de combustível, eu não faria. Eu faria manualmente ali, clicando. Mas, eu colocaria, por exemplo, aqui as luzes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que eu colocaria de 13 para frente? Deixa eu pesquisar o que tem nesses botões aqui, se tem alguma coisa. Não tem nada no 13. Deixa eu pesquisar aqui. Botão 14. Também não tem nada. Esse botão aqui, 15, também nada. Botão 16, também nada. Tá vendo? A própria configuração básica, deixa não ter nada aqui, ó. E o último lá. Ah, ele aceita você colocar dois botões e uma função, tá, galera? Então, quando aí te fala, por exemplo, que esse joystick tem infinitas funções, é verdade. Por exemplo, você pode configurar uma função assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Zoom do cockpit bloqueável. Olha só que loucura, ó. Começar a detecção. Eu vou apertar dois botões, ó. Ele aceita. Ou seja, eu vou apertar três botões, que vai ser a configuração, ó. Vocês tem noção da quantidade de botões que você pode configurar no joystick? É só você multiplicar isso tudo aqui, galera. Você tem infinitas possibilidades aqui de configuração. Então, tem gente que nem sabia disso, né, ó. Tem ao pressionar, ao soltar. Você pode configurar isso também. Quando você soltar um botão, vai acontecer tal coisa. Então, é muito bacana. Então, eu vou configurar a parte de luzes. Então, eu vou colocar aqui, novo. Expandir, recolher. Vamos lá. Luzes. Então, luzes externas. Então, vamos lá. Eu posso também colocar para as luzes acender no botão. Luzes de pouso ligadas e luzes de pouso desligadas. Então, vamos configurar a iluminação. Quais são a primeira iluminação que a gente tem? Primeiro, a luz de navegação. Nave lights, ó. Ligar luzes de navegação. Desligar luzes de navegação. Então, eu vou colocar aqui no 7 e no 8, que eles não estão sem nada. Ligar luz de navegação. Desligar luz de navegação. Isso pensando em uma aeronave menor, né? E validar. Então, o 7 e o 8 aqui, luzes de navegação. 13 e 14. Galera, e outra coisa. Tem gente que acha que tem outras prioridades. Essa daqui é uma configuração básica que eu vou dar, tá bom? Eu repito isso. Eu sou recíproco muitas vezes, mas o óbvio precisa ser dito. Então, luz de navegação. Depois da luz de navegação, qual vai ser a próxima luz? Luz de beacon lights. Então, é luz de balizamento. Então, vamos lá. É o rádio farol. Cadê ela? Estroboscópica. Pouso, pouso, pouso. Cadê ela? Ah, e outra coisa, galera. Olha só. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Acionar luz de navegação. Acionar luz de recolhimento. Acender luz de táxi. Acionar luz. Tem configurações que é ligar e desligar. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Desligar, desligar. Levantar luz. Ligar luz de navegação. Ligar ou desligar luzes estroboscópicas. Luz estroboscópica ligada. Então, o mesmo botão, você pode configurar para ligar e desligar. Não são todos. Repare. Então, já ligamos o nave lights. Agora, a gente vai para o beacon lights. É o rádio farol. Desligar a luz do rádio farol. Ligar a luz do rádio farol. Então, vai ser o 13. Depois, a gente vai para a aeronave para a gente verificar. O 13. E o 14. Então, sempre o botão de cima acende e o de baixo desliga. Então, nós já estamos com o beacon lights ligado. A gente tem o taxi lights e land lights. Então, ligar a luz de táxi. Vocês vão ver que nem todas vai dar certo. Porque apertei o 13 sem querer. Olha, então vamos lá. O 12. Taxi. E desligar a luz de táxi. Validado. Isso aqui ajuda muita gente quando está fazendo táxi. Não tem que ficar olhando para fora e tal. Isso aqui é muito bom. E luzes de pouso. Ó, tem as luzes stroboscópicas. Se tiver ligar e desligar as luzes de pouso. Deixa eu ver. Acionar a luz de asa. Acionar a luz de navegação. Acionar a luz... Cadê pouso? Baixar a luz de pouso. Configurar a luz de navegação. Configurar a luz de pouso. Configurar a luz de recolhimento. É. Não tem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Ligar ou desligar luzes stroboscópicas. Tá ok? Aqui. A gente vai colocar o mais lá o 11. Botão 11. Validar. E vamos colocar... Ligar ou desligar a luz de... Ah, não tem aqui. Ligar ou desligar a luz de pouso. Pô, fechou para o 10. Caraca. Ó. Beleza. Validar. Galera. Tá configurado. Tudo configurado aqui. Beleza. Fez essa configuração, galera. É interessante você ter instalado o drive correto. E isso eu não falei no início. Mas o drive atualizado do joystick é muito importante. E aí, por que eu digo isso? Quando você entra em joystick, por exemplo. Configurar controladores de jogos USB. Ele tem que aparecer essa caixa aqui, ó. Por que? Você vai clicar aqui. Vem aqui, ó. Em avançado. Aqui só para ver se ele está aqui. Ok. Está aqui. Vem propriedades também, ó. Perdão. Dá dois cliques aqui, ó. Nele. E aí, vem aqui em configurações e clica em calibrar. Você vai calibrar. Isso daqui, antes de validar tudo isso daqui, você dá aquela calibrada. A gente vai em avançar. Avançar. Ah, voltando aqui. Ele fala, ó. Deixe o identificador centralizado e pressione o botão no controlador. Aí você clica em avançar. Está ok, ó. Você vai simplesmente soltar. Olha aqui, ó. Perdão. Deixe o identificador centralizado e pressione o botão. Então, ele está centralizado. Vamos apertar um botão, ó. Apertei um botão. Agora, o que você vai fazer? Você está vendo essa cruzinha aqui? Você vai deslocando ele pelo canto aqui, ó. Fazendo círculos completos, ó. Então, eu vou deslocando aqui. Vai deslocando devagar, ó. Eu estou fazendo esse movimento aqui com o meu joystick, ó. Para ele ir em todos os cantos, ok? Depois que você fizer isso, você pressiona um botão. Pressiona qualquer botão que ele até coloca ali. Deixa centralizado e pressiona novamente, ó. Ok. Aqui ele está dando um problema ali no simulador. É porque eu estou com o simulador aberto, tá ok? Deixa eu sair daqui, que eu não estou mexendo isso aqui. Controle deslizante. Qual o controle deslizante que a gente tem? É o da aceleração, ó. Para frente e para trás. Faz isso daqui. Clique em avançar. Rotação é a torção, entendeu? Então, ó. Você faz a torção de um lado, torção do outro. Torção do lado, torção do outro. Clique em avançar. Calibragem concluída. Você clica em concluir, aplica e dá um ok. Ok novamente. Beleza. Aí você clica aqui, ó. Aplicar e salvar. Aplicou e salvou. Está feita a sua configuração do joystick. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá em uma pista aqui. Deixa eu colocar aqui, qualquer pista aqui. Zulu Mike. Vamos lá. Colocar ele aqui na pista. Vou colocar a noite só para vocês verem que funciona essa parte de iluminação. Beleza? Galera, e é aquele negócio. Isso daqui vai de acordo com o freguês. Eu, quando eu fizer a minha configuração juntamente do joystick com o troto, vai ser totalmente diferente. Ah, quando eu fazer com o joystick, o troto e o pedal. Vai ser uma outra configuração. Por quê? Eu já não vou precisar do acelerador do joystick e nem da torção do joystick. Porque eu vou estar com o troto, acelerando e vou estar com o pedal fazendo a aceleração. E outra coisa, o freio, aquele botão número 1 do gatilho, eu também não vou precisar. Porque o freio é no pedal. Então, conforme você vai utilizando alguma coisa, você vai se adaptando. Beleza? Eu vou colocar aqui pronto para voar, galera. Beleza? Deixa eu colocar aqui, rapidamente aqui de dia. Só para vocês verem como é que funciona. Beleza? Então, os botões que a gente configurou. Lembrar, flap. A gente configurou flap. Então, ó. Vou, ó. Flap todo à frente. Flap todo atrás. Beleza? Então, está aqui, ó. Olha lá, ó. Flap à frente. Flap todo atrás, ó. Na realidade, cada clique, você vai com ele, ó. A gente tem a posição intermediária. E a posição mais à frente. Beleza. O spoiler nessa aeronave, a gente não tem. Então, ele não funciona aqui. Lógico que ele não iria funcionar aqui. Agora, ó. Perking break, ó. Que é o botão, se não me engano, é o 13. Ó. Estou apertando o joystick aqui, ó. Ok. A parte de iluminação. Ó. Desliguei navi lights. Liguei navi lights. Então, para desligar um botão, para ligar é o outro, ó. Há o botão lá de navi lights funcionando corretamente. Depois, o beacon lights, ó. Desliguei o beacon lights. Liguei o beacon lights. Desliguei. Liguei. Beleza. Aí, o próximo é taxi light, ó. Vou desligar a taxi light. Desligar. Ah, eu apertei dois juntos aqui. Desculpa. É. Fica longe o botão aqui para mim, ó. Ligar e desligar o taxi light. Agora, ó. Land lights é no mesmo botão, ó. Cliquei. Desliguei. O strobo light. Perdão. Apertei de novo. Ligou. Então, ele tem essa função de ligar e desligar. A mesma coisa que o land lights. Ligar e desligar. Beleza? Ah, Reinaldo. Se eu colocar o mesmo botão para fazer essa função, para tentar utilizar um só, por exemplo, beacon lights. Quer ver o que acontece? Vamos lá. Opções de controles. A gente faz o teste e mostra também. Vamos lá. Aqui na parte de luzes. Vamos colocar as luzes aqui, por exemplo, rádio e farol, que eu preciso de duas. Qual foi a primeira mesmo? Foi nav lights. Vamos tentar colocar o nav lights, tudo com o botão set. Cadê? Nav lights. E o nav lights aqui, eu vou colocar também o botão set. Olha lá. Ele já falou que já está sendo usado. Validei. Vamos ver o que vai acontecer quando aplicar e salvar. Eu coloquei o botão set, tanto para ligar e desligar o nav lights. Olha o que acontece. Nada. Ele não funciona. Beleza? Então, você tem que ir lá. Opções de controle. Você vem em luzes. Aqui. Onde está aqui o botão set duplicado. Então, o botão set é para ligar. E o botão, se eu não me engano, é o oito. É para desligar. Quando você validar isso, aplicar e salvar, aí ele vai funcionar. Do contrário, se você fizer a besteira de colocar um botão com a mesma, com a configuração nos botões iguais, ele dá problema. Beleza? Só para confirmar aqui. Ah, e detalhe aqui. Torção funcionando. Botão aqui. Tudo funcionando legal. Olha a aceleração. Ó. Ó. Está vendo aqui? Estão funcionando. Alguns trotos são interessantes para você fazer o quadrante. Beleza? Ah, o interessante é o seguinte. Eu coloquei lá Microsoft Fly Simulator. Eu poderia configurar aquele perfil para Cessna Gran Carva. Exemplo. Beleza? Para o joystick sozinho. Ok. Vamos colocar de noite aqui. Só para a gente mostrar aqui como é que está funcionando. Certinho, né? Ó. Então, vamos lá. Vou desligar as luzes aqui, ó. Ó. Desliguei as luzes. Vou ligar, ó. Nave Lights, ó. Olha lá, ó. Nave Lights ligando, ó. Olha no chão. Nave Lights. Beacon Lights. Aí, o Beacon Lights. Olha lá, ó. Lá no estabilizador horizontal, ó. Olha lá. Beacon Lights. Depois do Beacon Lights, a gente tem o Taxi Light, ó. Que a gente não está usando, ó. Taxi Lights. Olha a diferença agora do Land Lights, ó. Land Lights, Taxi Light, ó. Tá vendo a diferença? Então, a gente não usa na decolar. Aqui, aqui pelo menos, ó. Land Lights. E agora, esse eu acho bacana, que é o Strobolite, ó. Então, ó, tá lá, ó. O Taxi Lights e o Land Lights. Beleza? Tudo funcionando. Ah, uma coisa que eu não mostrei é o estabilizador, galera. Desculpa aí. Mas vamos lá. Vou mostrar o estabilizador. Deixa eu colocar aqui de dia, pra facilitar. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele vai pegar o estabilizador aqui. Ele não vai pegar? Porque eu estou no... Eu estou aqui no... No drone, né? Deixa eu ver. Olha ali o estabilizador mexendo aqui, galera. O trem. Ó. Nariz pra baixo. Nariz pra cima. Ok? Então, ó. Bem bacana ali, ó. Funcionando. Legal. Beleza, galera? Bem, galera. A gente vai fazer uma espécie de série. Esse aqui foi o primeiro vídeo da série Configurando o Joystick. Dentro da série que a gente vai fazer aqui, a gente também vai falar sobre sensibilidade, sobre controle de ponto morto e essa zona morta, né? Que o pessoal chama e assim por diante. Então, espero que os senhores tenham gostado. Se não, os vídeos ficam muito grandes. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! 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 Tchau, tchau.